O que ando tão sozinho Preciso tanto de carinho Juro que o Deus Jamais amei a ser É interessante demais Vem pra sempre a paz Abre o seu coração Vem pra mim É o brilho do céu olhar Que me lembra loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar a mar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nossa voz será sempre assim Um brilho de cristal É o brilho do céu olhar Que me lembra loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nossa voz será sempre assim Um brilho de cristal E nada se compara ao nosso amor É a loucura que vai no mar A gente se encontra da paixão E a gente se entrega Se tenta se amar Nos envolve no azeite A mosta azul Nem onde nós nega fogo não Tudo acontece nesse amor É a alícia que nasce e orar Tudo encendeia com calor Do meu corpo E as chamas enquanto o seu corpo E fazemos o jeito tão louco Amor Me beija, amor Vem mais uma vez no mar Vem ficar perto de mim Que o amor me faz feliz Vem me fazer viajar E é dar em trans e frenesia E mesmo toda a água do mar Nós tem bastante pra pagar E se vou conquistar em ti Por qualquer opção ali Vem ficar perto de mim Que o amor me faz feliz Vem me achar Deixar em trans e frenesia Nem mesmo toda a água do mar Nós tem bastante pra pagar E se vou conquistar em ti Por qualquer opção ali Tantas palavras Simples palavras Nosso apartamento Um pedaço de saibon E disse adeus no espelho Com o patom A minha estrela Iluminando Vou nessa cidade Como o céu de luz neão Eu vi o silencio E apoio o som As vezes Você anda por aqui Grita de se entregar Sonha pra não dormir Quase sempre eu penso Em te deixar É só você chegar Pra eu esquecer de mim Anoite Anoiteceu Olho pro céu e vejo Como é bom Ver as estrelas Na escuridão Espero você voltar Pra sair com o meu Anoite Anoiteceu Anoiteceu Olho pro céu e vejo Como é bom Ver as estrelas Na escuridão Espero você voltar Av Ao T иту Prayer